Música Olhem todos para mim agora Nossa igreja nós temos assim uma liberdade muito grande no Espírito E queremos que o Espírito do Senhor sempre deve ter toda liberdade A palavra diz onde é o Espírito do Senhor aí há o que? Liberdade Mas há uma diferença entre a liberdade no Espírito E muitas vezes algumas práticas que nós podemos ter E que elas assim não são práticas tão saudáveis E nós vamos trazer o entendimento na palavra do Senhor Domingo passado eu falei com os irmãos sobre a questão de alguns irmãos Darem assim aqueles assovios estridentes na hora da reunião Então eu pedi aos irmãos eu falei olha nós não vamos fazer isto mais Porque nós temos assim uma compreensão bíblica E eu quero que os irmãos tenham esse entendimento Há uma diferença entre nós assoviarmos a melodia de um hino E muitas vezes nós assoviamos a melodia de um hino E é tão bonito quando você vive assoviando um cântico Meu pai amava o Senhor e ele tinha um coração assim cheio de amor por Jesus Ele era sapateiro e ele vivia lá no seu tamburete E era interessante que o dia inteiro ele assoviava Todo o tempo ele assoviava Quando você entra no ônibus E é tão interessante quando você começa a assoviar um hino Daí a pouco outro irmão Você nem sabia que era irmão Começa a assoviar com você E você vai descobrindo os filhos de Deus ali naquele lugar Então eu coloquei aqui no boletim um texto Tome o boletim na segunda página E tem essa expressão aqui Assobios E eu quero que os irmãos me acompanhem agora Porque nem todos os textos A menina que digitou o boletim Ela digitou errado E alguns versículos aqui estão diferentes Então eu preciso que os irmãos acompanhem Meus irmãos, existe um assovio de alegria De gozo Aquele que nós expressamos alegria ao Senhor E nós a expressamos com palmas Nós pulamos Nós saltamos diante dele Mas existe aquele assovio estridente Esse assovio estridente Ele pode ser uma manifestação de alegria? Pode Mas quando nós olhamos dentro do contexto da Bíblia Da palavra do Senhor Nós vamos encontrar sempre esse assovio Num contexto de vaia É diferente De indignação E muitas vezes até mesmo de indiferença De desprezo E de maldição também Ou seja, quando queremos Vaiar alguém Ou seja, quando há Uma expressão de indignação Tão profunda Aí a pessoa faz o quê? Traz aquele assovio estridente Então esses textos que estão aqui Eu queria lê-los com os irmãos E a Bíblia não fala muito Sobre assovio Mas as vezes que ela menciona Ela menciona sempre assim Quando a Babilônia foi abalada Quando a Babilônia foi destruída Quando uma maldição veio Quando uma situação delicada aconteceu Quando o juízo de Deus chegou Então naquela hora Aquele assovio estridente Imagine se você fosse um judeu Estivesse preso em um campo de concentração Tivesse sofrido bastante E logo chegasse a notícia Do Hitler Ter morrido E você fosse ao sepultamento dele Aquele homem que foi assim Tão ímpio Tão malévolo Então Naquela hora Você ia fazer o quê? Ia dar aquele assovio de vaia Ou seja, aquele assovio estridente Olha o que está escrito aqui Vamos começar Jeremias capítulo 19 Versículo de número 8 E eu quero que os irmãos Leiam esse texto Porque dessa maneira Vamos trazendo o fundamento E nós Tudo o que nós fazemos na nossa fé Nós temos que ter O fundamento bíblico Termos o entendimento da palavra Jeremias capítulo 19 Versículo 8 Diz assim Porém Esta cidade por espanto E objeto de assobios Tudo aquele que passar por ela Se espantará E assobiará Por causa de todas as suas Pragas Segundo Crônicas capítulo 29 Versículo 8 Segundo Crônicas capítulo 29 Segundo Crônicas capítulo 29 O versículo de número 8 Segundo Crônicas 29 Versículo 8 Sempre o juízo de Deus Sobre uma circunstância Uma cidade Uma pessoa Então o assovio Era sempre um contexto assim De vaia É diferente Diz aqui assim Segundo Crônicas 29 Pelo que veio Grande ira do Senhor Sobre Judá e Jerusalém E os entregou ao terror Ao espanto E aos Assobios Como vós O estáis vendo Com os próprios olhos Jó capítulo 27 O verso de número 23 Jó capítulo 27 O verso de número 23 Sempre os irmãos vão guardando Vão anotando esses textos Estão aqui no boletim Mas você vai acompanhar Diz assim A sua queda lhe bate em palmas A saída o apupam com Assobios Jeremias capítulo 18 Verso 16 Jeremias capítulo 18 O verso de número 16 Jeremias 18 O verso de número 16 Acharam? Quem achou diga amém Diz assim Para fazerem da sua terra Um espanto E objeto de perpétua Assobio Tudo aquele que passar por ela Se espantará E meneará A cabeça Jeremias 29 Não o verso 8 Mas o verso 18 Aqui você pode excluir o verso 8 Saiu errado aqui no boletim Jeremias 29 O verso 18 Diz assim Persegui-los-ei com a espada A fome e a peste Falusei um espetáculo Horrindo Para todos os reinos da terra E os porei por objeto De espanto E de assobio E de opróbio Entre todas as nações Para onde estiver Arrojado Sempre você vai percebendo Este assobio Estridente Com o contexto De uma vaia É tão interessante Nós observarmos isso Jeremias capítulo 51 O verso 37 Jeremias capítulo 51 Jeremias 51 O verso de número 37 Falando sobre Babilônia O juízo sobre Babilônia Diz assim Babilônia se tornará Em montões De ruínas Morada de jacais Objeto de espanto E assobio E não haverá Quem nela Habite Então Babilônia Seria destruída Conforme foi realmente É quem passasse por ali Ia ver as ruínas E ele ia o que? Assoviar E este assobio Estridente Que não é aquele Assobio melódico Ou seja Simplesmente aquele som Estridente Tem esse contexto Olha o outro texto Que nós vamos ler agora Que está aqui Em 1º Reis Capítulo 9 Versículo 8 1º Reis Capítulo 9 Versículo de número 8 1º Reis Capítulo 9 Verso 8 Diz E desta casa Agora tão exaltada Todo aquele que por ela passar Pasmará E assobiará E dirá Por que procedeu o Senhor Assim para com esta terra E esta casa Sempre o assobio Este assobio Estridente Ele está ligado Exatamente Ao juízo de Deus E quando o juízo de Deus Vinha A uma cidade A uma nação A uma circunstância Aquele que passava Trazia o que? Este assobio Estridente O texto que está aqui no boletim De Isaías Não é para os irmãos lerem Vamos então para Jeremias 49 O verso 17 Jeremias 49 O verso de número 17 Jeremias 49 Jeremias 49 17 Diz Assim será Edom Objeto de espanto Tudo aquele que passar por ele Se espantará E assobiará Por causa de todas as suas Pragas Jeremias 50 O verso de número 13 Jeremias 50 Verso 13 Por causa da indignação do Senhor Não será habitada Antes se tornará De todo deserta Qualquer que passar por Babilônia Se espantará E assobiará Por causa de todas as suas Pragas Lamentações 50 13 Está errado O livro de lamentações Não tem 50 capítulos É lamentações Capítulo 2 Lamentações Corrige aí Lamentações Capítulo 2 Verso 15 E 16 Lamentações Capítulo 2 Verso 15 E 16 Diz Todos os que passam Pelo caminho Batem palmas Assobiam E meneiam a cabeça Sobre a filha de Jerusalém Essa cidade Que denominavam A perfeição Da formosura A alegria De toda a terra Todos os teus Inimigos Abrem contra ti A boca Assobiam E rangem os dentes Dizem Devoramos-la Certamente Este é o dia Que esperávamos Achamos-lo E vimos-lo Ezequiel Capítulo 2 Verso de número 15 Sofonias Capítulo 2 Verso de número 15 Diz assim Esta é a cidade Alegre e confiante Que dizia consigo Que dizia consigo mesmo Eu sou uma única E não há outra Além de mim Como se tornou Em desolação Em pousada De animais Qualquer que passar Por ela Assobiará Com desprezo E agitará A mão Há uma diferença E eu quero que os irmãos Entendam Nós manifestamos A nossa alegria De várias formas Mas este assobio Estridente Que muitas vezes Era comum Nas nossas reuniões Aquilo começou A trazer assim Uma inquietação E eu falei Meu pai Por que essa inquietação? Eu comecei A buscar Nas escrituras O fundamento E todas as vezes Que eu encontrei Foi exatamente Sempre assim O assobio Estridente Como se fosse Uma vaia Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos mais Assim fazer Um momento de alegria Nós vamos bater palmas Vamos pular Vamos nos regozijar Mas nós não vamos mais Ter aquele assobio Estridente Como era assim Tão comum Agora nós precisamos Ajudar os outros irmãos Também Por isso que eu coloquei Os textos aqui No boletim Vamos ficar em pé Uma das coisas Tão bonitas A palavra diz assim Todo ser que respira Louve ao Senhor Todo ser que respira Louve ao Senhor E nós o louvamos Com os nossos cânticos Com a nossa vida Louvamos o Senhor Com todo o nosso coração Mas nós podemos Louvá-lo também Muitas vezes Em nossas reuniões Nós temos Momentos assim Que nós Assoviamos um cântico Não é verdade? Um dos cânticos assim Que temos o costume De assoviar Rua de Cruz Quantos que sabem Assoviar esse cântico Então vamos assoviar Quem que gosta De assoviar Pode vir aqui Para assoviar Ah, então vemos Isso Levante a sua mão Olha Este é o assovio Que não é para ser feito Os irmãos Vios Este assovio É o assovio Que você não deve fazer Porque você está vaiando Este que é o assovio Estridente Os irmãos ouviram Este é aquele assovio Quando tem uma partida De futebol E tem um pênalti Aí entra o juiz E a pessoa erra O pênalti O outro time O que faz? Fazer Como que eles fazem? Isso Este é o assovio De Vaia Agora Para o Senhor Nosso Deus É diferente Nós não vamos fazer Nunca mais assim Nós vamos fazer Diferentes Nós vamos nos regozijar Diante dele Por isso que eu coloquei Aqui na Bíblia Esses textos No boletim Exatamente para os irmãos Sempre perceberem Então nós queremos assim Algo que você vai fazer Vai assoviar A melodia de um cântico No seu trabalho Andando pela rua Você vai assoviar Então vamos começar Com Rude Cruz Olha que coisa bonita Levante a sua mão Assovi quem sabe Assovi que você vai falar Que lindo! Os irmãos viram a diferença? Então algo você vai começar a fazer Pode continuar suviando Sabe, o dia inteiro No seu trabalho A irmã lavando louça Inserando a casa Indo para a escola Para o seu trabalho Você vai estar suviando Dirigindo carro, sabe? É tão bonito Ande, faça isso o tempo todo Sabe, é o louvor liberta Nem sempre você pode estar Cantando Mas você pode estar assoviando Tão bonito, não é? E você se identifica com outros irmãos Quando você sair da reunião E voltar para a sua casa Andando, não é? Pelo caminho Vá assoviando, não é? Quer ver um outro cântico lindo para assoviar? Glória, glória, aleluia Que é um cântico assim Já refugia a glória eterna Vamos, hein? Vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E eu vou ficar sozinho, hein? Não consigo, sabe? Eu fico com uma inveja santa De quem sabe assoviar Mas não consigo Não sai Quem que é igual eu? Levante a mão Ninguém é perfeito, sabe, querido? Então, nós que não conseguimos Quantos aqui que sabem assoviar? Meu querido, que bênção que você tem Que bênção que você tem Aproveite esta bênção Honre o seu Senhor com todo o seu coração Então agora com o nosso fundamento Os irmãos não vão mais fazer aqueles assovios estridentes Quando a reunião, muitas vezes, pode até acontecer Uma pessoa endemoniada, aí quando o demônio sai Aí de satanás está derrotado Aí você pode, nessa hora é diferente Vai a ele! Agora, mas para Jesus é diferente Então vamos ter um entendimento Porque tudo na vida tem uma compreensão Você já viu uma noiva? Quem aqui já viu uma noiva no casamento? Ela tem uma roupa própria para o casamento Agora imagine uma noiva vindo de biquíni para o casamento Está errado, não está errado? Então existe um padrão E nós vamos ver que na nossa celebração ao Senhor E você sempre vai abençoar o seu irmão Vai abençoá-lo E se você falar com ele, meu irmão Olha, não faça isso E se ele brigar com você Você vai orientá-lo Porque muitas vezes a pessoa pode manifestar Uma atitude carnal E nós temos que abençoar e orientá-lo Amém? Os irmãos continuam me amando Eu tenho que trazer o fundamento da palavra do Senhor Para a sua vida Amém Vamos assentar Amém A CIDADE NO BRASIL